Fala, galerinha. Boa tarde. No vídeo de hoje o Sr. Goldpot vai explicar para vocês como se cadastrar na WeezyBot, galerinha. Isso mesmo, um bot de operações aí e que faz pagamentos automáticos direto na sua carteira USDT Polygon. Rendimento de segunda a segunda, não tem taxa de saque e você recebe de forma automática na sua carteira. Então fica no vídeo e vem com o Sr. Goldpot aprender como realizar o cadastro na WeezyBot. No link da descrição do vídeo você é direcionado para a página de cadastro da WeezyBot. Você vai se deparar com essa dashboard. Isso mesmo, galerinha. Escrito assim, ó. Indicado aí por Goldpot, ok? Você vai ver aqui, ó. Plano, pack de 100, tá? Então aqui é o primeiro passo. Você clica em cima para selecionar o valor. Ele vai aí, o valor mínimo de 50 até 100 mil, ok? Então, se você for investir o mínimo, vamos lá, novamente. Clique em cima do valor pack. Você pode aqui selecionar o valor do seu plano. Ah, não quero investir 50. Eu quero fazer o pack de 100. Ok, ele está disponível. Quero investir o pack de 250. Ele está disponível. Ou seja, você vai selecionar o pack aí, ó. Por exemplo, aqui, ó. Mil dólares. Ele vai ficar fixado aqui, tá? País, galerinha. Você tem que clicar em cima aqui da aba do país. Procurar o seu país. Visto que a WeezyBot está em 84 países. É um projeto internacional, ok? No nosso caso aqui, é Brasil. Seleciona o teu país e dá um next. Olha aí, quem? User. Ou seja, você vai criar um nome de usuário. Vamos colocar aqui, Goldpot. Ou, esse é o meu. Você pode colocar aí, por exemplo, é... Maria25. Mara25. Mara25. Cria o seu... Cria aí o seu login, tá? O seu nome de usuário. E aqui o seu nome, tá? Seu nome verdadeiro. Então, está aqui, ó. Nome verdadeiro. Olha aí. Nome... Seu nome verdadeiro, ok? Depois você vai dar um next. Isso, um próximo. Vai colocar o seu e-mail, tá? Olha, colocando um e-mail. O código do seu país vai estar selecionado aqui. E aí, você coloca o seu número de telefone real, tá? Coloca o seu número real. Porque se você precisar de suporte, pode ser que seja pelo WhatsApp, tá? E aí, você dá um próximo. Olha aí. Vai criar uma senha e confirmar a senha. E vai dar um próximo. Aqui, deu que não está igual, né? Então, espera aí. Pode criar uma 00000... Vamos lá, confirma. 00000... Dá um próximo. Olha aí. Você clica aqui. Vai aceitar os termos, tá? E send registro. Pronto. Fez isso. Você está cadastrado aí na WeezyBot. WeezyBot de operações aí automáticas, tá? Vai rentabilizar o seu aporte de forma automática. E o melhor de tudo. Rendimento de 1% até 3% ao dia. 7 dias por semana, ok? Não tem taxa de saque. E você recebe de forma automática na sua carteira USDT da rede Polygon. Para mais detalhes, né? E para mais informações, acompanha o canal GoldPot. Porque eu vou trazer muita coisa nova na playlist aí. Muita prova de pagamento desse mega projeto. Fiquem todos com Deus, galera. E até o próximo vídeo, pessoal.